Fahrenheit 451 é uma famosa obra de distopia escrita por Ray Bradbury e traz a mensagem da importância da liberdade de produção e circulação de ideias. Com a atual ameaça regulatória sobre a imprensa e a internet, essa distopia pode virar realidade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Imagina se tudo que você pudesse ter acesso em termos de conhecimento, como livros, jornais, filmes e programas de TV, por exemplo, fosse totalmente controlado pelo governo. Ou, pensando no pior, esse livro ou qualquer coisa escrita fosse totalmente proibido, sob pena de prisão ou algo mais grave, em que o governo totalitário começasse a queimar livros de forma não muito diferente do que foi feito na década de 30 na Alemanha nazista. Imagine que intelectuais, cientistas, filósofos, escritores criativos, visionários, todos fossem banidos e demonizados. É sobre isso que Ray Bradbury aborda em seu livro Fahrenheit 451. É claro que, na visão libertária, é totalmente injustificado e antiético um governo proibir livros, jornais e o livre fluxo da informação. Aliás, o Estado por si só é ilegítimo e antiético, por violar o direito natural do indivíduo de propriedade privada. Mas ainda não vivemos nesse modelo de sociedade livre que tanto desejamos. Infelizmente, vivemos em sociedades controladas por Estados e governos que têm seus vícios, sede por poder e controle. Não se engane, apesar de regimes totalitários como os de Adolf Hitler e Josef Stalin parecerem ser coisa do passado, na verdade, esse modelo de repressão ainda existe em países como a China de Xi Jinping. Sim, a China, um país altamente tecnológico e que comercializa com vários países do mundo, é extremamente autoritário e fechado. Pouco se sabe do que realmente acontece lá dentro, e não se duvida do alto grau de repressão aos dissidentes do regime. Não é todo livro, rede social ou site que é permitido na China, um país com mais de um bilhão de habitantes, e que mesmo assim é controlado com mãos de ferro pelo Partido Comunista. A China é um perfeito exemplo moderno e tecnológico do que Ray Bradbury alertou e previu em seu livro. Bom, agora vamos voltar ao enredo de Fahrenheit 451. O livro foi escrito em 1953, pouco tempo após a Segunda Guerra Mundial. Junto com o admirável Mundo Novo de Aldous Huxley e 1984 de George Orwell, Fahrenheit é uma das mais famosas obras de distopia. A sua sociedade era totalmente manipulada pelo governo, e o foco do controle era centrado no acesso à informação. As pessoas que eram doutrinadas e enganadas viviam num estado de inércia mental. Não pensavam por conta própria e rejeitavam qualquer pessoa criativa e independente. Se um vizinho desconfiar que o outro tem livros em sua casa, ele liga para a polícia dessa sociedade, que são um tipo de bombeiros. E os bombeiros, ao invés de apagar incêndios e salvar pessoas, vão à casa da pessoa que possui livros e os queimam. Sim, essa é a função dos bombeiros nessa distopia. O personagem principal do livro é um bombeiro chamado Guy Montague, que vivia uma vida relativamente tranquila e confortável servindo ao sistema. E tinha uma esposa que passava o dia inteiro num estado de apatia mental assistindo à TV. Era uma televisão interativa, com vários reality shows sendo exibidos. A esposa do Montague era viciada no programa, como se a vida dela fizesse parte do programa de TV. A vida do próprio Montague começa a mudar quando, num belo dia, ele conhece uma vizinha um tanto diferente. Era uma moça de 17 anos que se encontra com ele quando saía de casa, e ela toma a iniciativa de o abordar para uma conversa. Montague acha curioso a atitude dessa moça de iniciar uma conversa para trocar ideias, já que naquela sociedade zumbificada, as pessoas raramente interagiam umas com as outras. Montague nem mesmo tinha esse tipo de bate-papo com sua própria esposa. Assim, todos os dias, Montague esperava encontrar essa misteriosa moça para bater papo. Podemos, então, fazer uma rápida reflexão. Você conhece pessoas que ficam um dia todo olhando para a tela do celular, parecendo zumbis? Até quando elas saem de casa para encontrar seus amigos, uma festa ou evento, seja qual for, essa pessoa tende a ficar nesse estado de zumbificação, certo? Bom, é perceptível que não é impossível a existência da distopia escrita por Ray Bradbury, e que não estamos tão longe assim desse cenário. Além disso, somado com a sanha autoritária de alguns políticos de controlar a imprensa e a internet, é assustador o quão perto estamos da sociedade em que Montague vivia. Agora, o mais assustador de se pensar é que na história de Bradbury, esse sistema de controle da informação e do pensamento veio da própria população, por incrível que isso possa parecer. Montague, por estar abrindo a mente para o que acontecia e ter, digamos, saído da Matrix, começa a se comportar de forma diferente perante os olhos desconfiados de seu chefe. Agora, Montague relutava em queimar os livros e passou a não gostar de exercer essa profissão. Ele começa, então, a questionar, a indagar as ordens que lhe eram passadas e o que era visto como certo por aquele sistema autoritário. É despertada nele uma profunda curiosidade pelo conteúdo que se tinha nos livros. Por que estamos fazendo isso? Pensava ele. Num certo momento, o chefe de Montague revela a ele como foi que começou a queima de livros pelas autoridades. Seu chefe diz que, na verdade, as pessoas preferiam ficar vendo as adaptações da história do livro do que lendo o livro, seja num teatro ou na TV. As pessoas passaram a viver apenas querendo se sentir bem, ter prazer e conforto, não queriam se sentir incomodadas ou ter que fazer esforço e raciocinar. Essas pessoas também se tornaram bastante preguiçosas, pois queriam apenas conteúdos facilmente digeríveis, resumidos e simplificados. Assim, esse processo de enxugamento das obras clássicas se refletiu até no sistema de ensino daquela sociedade. As pessoas, desde a infância, passaram a viver nesse modelo onde tudo era muito cômodo e agradável, onde elas não precisariam sair da zona de conforto ou se sentirem tristes. Não era possível nem mesmo produzir conteúdos que pudessem ofender outros. Qualquer obra que desagradasse grupos e minorias, ou talvez maiorias, deveria ser banida e queimada para que esses grupos não se sentissem ofendidos. Um certo dia, Montague chega em sua casa e se depara com sua esposa no chão, caída com um vidro decalmante em sua mão. Após acordar, ela não se lembrava de absolutamente nada. Estava plena, sem preocupação, apenas pensando no próximo programa de TV. Isso revela o nível de entorpecimento em que essas pessoas se encontravam. Viviam em suas bolhas intocáveis, apenas vendo o que as agradavam, o que concordavam, fazendo as mesmas coisas de sempre que tornavam suas vidas sem desafios e preocupações. A informação e o conhecimento incomodam, perturbam as pessoas que vivem numa zona de conforto em suas crenças estabelecidas, incomodam os políticos, as autoridades que querem pensar por você, ao sistema como um todo. E era disso que ninguém gostava. Ter contato com informações diferentes e inovadoras abala o sistema de crença de um indivíduo. Raros são os homens ou mulheres de consciência forte que estão dispostos a ver a verdade e a vida como ela é. Raros são aqueles que estão abertos a abandonar crenças e pensamentos errôneos e limitantes. Foi por causa desse medo da verdade e do próprio ato de pensar e conviver com ideias divergentes que aquela sociedade sucumbiu e exigiu por ela mesma a escravidão do conforto. Chega então um momento em que Montague, numa missão de queima de livros, acaba pegando uma obra para ler. Ele tem muita dificuldade de ler e entender o que lia, pois era como se seu cérebro estivesse atrofiado por ter vivido tanto tempo num estado de letargia e inércia intelectual. Então ele passa a procurar por pessoas que tiveram contatos com livros para que pudessem lhe ajudar com essa dificuldade de ler. Os inimigos do regime, os desobedientes que liam livros, usavam de métodos de memorização para lembrar das histórias e das informações que encontravam nos livros. Possuir qualquer tipo de livro era muito arriscado. Os oficiais do governo eram bem treinados para descobrirem livros escondidos. E também os zumbis que faziam parte do sistema, aqui me refiro aos cidadãos comuns, zumbificados, sempre denunciavam qualquer rebelde que ousasse ler. Lembre-se, o maior poder de fiscalização e controle do governo não está no seu braço armado, nas forças policiais ou do exército, mas sim naqueles que obedecem às autoridades sem questionar e denunciam seus vizinhos. Como todos os livros que as autoridades achassem eram queimados e na esperança de viver num futuro melhor, os dissidentes do sistema sempre buscavam memorizar as histórias e informações na expectativa de que, num futuro não tão distante, pudessem escrever o que sabiam e transmitir esses conhecimentos aos seus descendentes. Cabe aqui mais uma reflexão. E se surgisse um novo sistema de governo em que nosso atual meio de informação mais importante, a internet, fosse totalmente controlado e você só tivesse acesso e permissão de consumir conteúdos permitidos pelas autoridades? E se esses conteúdos se limitassem apenas a entretenimento fútil e infantil que lhe ocultasse da verdade e não lhe incentivasse a pensar? Você seria um dissidente, um rebelde, desobediente ou denunciaria seus vizinhos? O poder da Matrix, o poder de controle social sobre milhões de pessoas, está sempre na capacidade de se controlar o acesso à informação. É a capacidade das autoridades estatais fazerem você acreditar no sistema, na versão da realidade que eles querem que você acredite. E é exatamente graças à internet que hoje em dia muitas pessoas estão abandonando velhas ideias, a crença cega no governo, as mentalidades estatistas, coletivistas e socialistas passadas pelo sistema de ensino e midiático a todos nós. E se libertando. É graças à internet que você, caro telespectador, está aqui tendo acesso à informação e aprendendo muitas coisas diferentes e interessantes neste canal e em vários outros. Ah, e um aviso. Nunca denuncie seus vizinhos. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Oda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!